Boa tarde turma, hoje eu estou trazendo vocês aqui na região de Altinópolis, no estado de São Paulo Estou aqui perto de uma serra e vou mostrar um sítio abandonado que tem aqui Provavelmente está abandonado Vocês vão gostar do passeio, hoje é dia 16 de novembro de 2019 Um sábado Olha aí que sítio legal, que bonito Pra cima como vocês viram, é tudo cana Uma região bem quente do estado de São Paulo Do nordeste do estado de São Paulo Região de cana de açúcar, bastante quente Mas vamos passear ali, pra vocês acompanharem a aventura Acho que deu uns 100 quilômetros da minha casa mais ou menos Até que é tranquilo o percurso Tem pouca estrada de terra pra chegar aqui Normalmente é mais asfalto mesmo Vamos chegar até ali que eu vou mostrar pra vocês Lembrando que está passando um avião aqui toda hora Acho que ele está jogando veneno nas canas Mas vai dar certo Aí o tamanho da serra que tem aí, pra vocês verem Só mata, né Muito mata aí pra cima Já peço seu like aí pra ajudar nós aí, fazendo favor, né Mas vamos mostrar aqui então Uma bela de uma sombra aqui que ajuda muito Olha o tamanho da árvore Lembrando que tem chovido bastante esses dias Praticamente todo dia Hoje que deu uma parada Deu pra mim vim Barueira de avião, né Olha aí que sítio bonito Parece que está abandonado Se eu tiver me enganado, me corrija aí Se alguém conhecer Está bem cuidado aqui Não está parecendo que está abandonado Mas não está tendo ninguém Então está estranho, né Que é uma bela região aqui do interior de São Paulo, né Fica próximo ao Morro da Mesa Quem conhecer, escreve aí pra nós aí, saber Se tem alguém aqui da região Todo mundo faça seus comentários aí Fala o que vocês acharam aí Vamos até no portão Que eu vou ver a casa direita ali E as árvores Não tem como entrar E também não tem autorização, né Vocês veem que está com grade aí Com tela, né Tela e arame Mas vamos mostrar de fora aqui Que vale a pena Que é bonito, né Hoje eu não trouxe nada Para lanchar, esqueci Mas logo eu estou em casa também Não é longe Olha aí Que bacana Muita árvore Muita árvore Muita árvore perto da casa, né Isso é muito bom, né Que refresca muito lugar Essas árvores Tem até tipo um pinheiro ali Talvez pode ser que não esteja abandonado Às vezes eu estou falando bobeira, né Mas Se alguém subir Me corrija aí Está muito bom aqui Para estar abandonado Muito limpo, né E uma bonita região aqui De interior Bastante pássaros Pássaros aí na árvore Nas árvores Não está dando para vocês verem direito Por causa tem uma gradinha muito pequena aqui Tem que colocar a câmera bem no furinho aqui Mas olha aí Para vocês verem que bonito Belas árvores, né Tem um ar puro De interior mesmo Longe das cidades Isso é muito bom, né Para quem está acostumado aí Com cidade grande Vamos até ali Que nós mostra dali Acho que dá para ver mais fácil Olha o tamanho da serra Olha o tamanho da serra aqui O matão que tem Deve ter muito bicho, né De noite Uma barueira de cigarro Não sei se você está escutando aí Escuta aí de 6D Já vem um carro Para ajudar Vamos filmar aqui Para vocês verem aqui Acho que dá para ver mais fácil Lembrando que aqui vai para o Altinópolis Lembrando que tem Altinópolis Que fica no estado de São Paulo E a Altinópolis Que fica no estado de Minas São duas cidades diferentes A outra também é bem bacana Um dia eu vou nela Já passei lá Mas não filmei direito Mas essa aqui é Altinópolis Perto de Altinópolis Esse sítio, né E a Altinópolis Deixe seus comentários Para nós Lá parece que tem outra casa Mas está meio Escondida Dá para ver só um pedacinho da telha É É Lá parece que tem outra casa É É É É É É É É Olha aí Para vocês ver Como está molhado o chão Muita umidade E calor, né Calor abafado Calor de chuva, né Muita serra Para cá Isso aqui fica bonito A região, né Tem dois pássaros Então fica meu abraço Para todo mundo Que curtiu Tudo de bom Para vocês Achando mais lugares Eu Filmo aqui Para vocês curtir Até a próxima aventura Até então Até Tchau